Ela faz o que você não faz Ela é formada no que você não aprendeu Se você não ficar atenta Ela tá de olho do que é seu Porto malhado Poupas curtas, quadro e cego Se você liga e expulsa seu homem Ela não vou deixar a lua Elas bagunçam a nossa cabeça Mexe com o nosso lado bandido E quando a gente se dá conta Já que estamos divididos Colô não se esquece Cruda igual chiclete Amor de piriguete Amor de piriguete Colô não se esquece Cruda igual chiclete Amor de piriguete Amor de piriguete Corpo malhado Com as portas, quadro e cego Se você liga e expulsa seu homem Amor de piriguete Ela não vou deixar a lua Ela não vou deixar a lua Cruda igual chiclete Amor de piriguete Amor de piriguete Amor de piriguete Colô não se esquece Cruda igual chiclete Amor de piriguete Amor de piriguete Colô não se esquece Colô não se esquece Colô não se esquece Cruda igual chiclete Amor de piriguete Amor de piriguete Amor de piriguete Amor de piriguete